O Instituto Federal de Mato Grosso, o Campus Confresa, organiza para esta sexta-feira seu primeiro recital de Natal. Quem tem mais informações é a assessora de imprensa, Thelma Guiar. Leandro, eu gostaria de aproveitar o seu espaço para convidar toda a população de Confresa para estar aqui presente no nosso campus a partir das sete e meia da noite, no dia 16, próxima sexta-feira, para o nosso recital de Natal. O recital está sendo organizado pelo nosso professor de música, professor Michael Alves, tem dança também, que está sendo organizado pelo professor Bruno Garcês, além de ter uma coreografia também organizada pelo nosso diretor-geral William Silva de Paula. O evento é aberto a toda a comunidade, eu friso mais uma vez, gratuito, sem custo nenhum. Está ficando muito bonito, é a primeira vez que os nossos alunos se organizam para cantar em um recital organizado por um professor, que é realmente da área de música. E, assim, vale a pena virem prestigiar. Só para o pessoal não esquecer, dia 14, às sete e meia da noite, aqui no campus. Está muito bonito, vale a pena vir prestigiar. Música 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 Música